Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Gente, geralmente aí, você sabia que nós negligenciamos aí, preocupando aí com os olhos apenas quando a enfermidade aparece? Ah não, não é possível, mas ter uma boa visão é fundamental para a qualidade de vida, você sabia? E é para falar sobre esse assunto que nós recebemos aqui ao oftalmologista Gisele Ávila. Muito bom dia, querida. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É verdade mesmo? Brasileiro só vai lá quando tem problema? Infelizmente. Ah, tinha que ter um botãozinho aqui, igual tem lá na rádio, que fala assim... Ah, isso é algo cultural que você observa? É ideal que você vá ao oftalmologista pelo menos uma vez no ano. E segundo o seu oftalmologista, se for necessário, diminui esse percurso ou aumenta a cada dois anos. Certo. O brasileiro, infelizmente, tem o hábito de não ir tanto ao oftalmologista. Isso é uma pena, porque é na prevenção que a gente consegue captar a melhor forma de cuidar da visão. Entendi. E pela visão também, doutor, dá para também a gente saber ali pela qualidade da visão se tem alguma coisa errada também dentro do corpo, né? Sim. Por exemplo, diabetes influencia na visão, a visão é uma amostra disso. Às vezes a pessoa nem sabe, está com a glicose mais alta. Eu estava conversando com a Carol agora há pouco, manter o peso é fundamental para poder evitar doenças até dentro do olho. Você sabia, Sérgio? Sabia. Manter o peso? Não, sabia. Isso eu sabia, porque como míope que sou usando o lente de contato, então a gente sempre está de olho nessas coisas. Está de olho, de olho nessas coisas. A hipertensão, a diabetes, ela aumenta a pressão do sangue. Isso também faz com que novos vasos sejam produzidos em todo o corpo e também dentro do olho, na parte da retina. E isso, com o tempo, na retinopatia diabética, dá exudatos que são pequenos, como se fosse um pus lá dentro que mantém uma inflamação prolongada. Então, reduzir o peso, manter a glicemia, que é a glicose, que é o açúcar no sangue controlado, é fundamental para a boa qualidade visual. Qual o tipo de alimentação que é boa para o cuidado visual? Existem vários tipos de alimentos que favorecem. Cenoura é ótimo. Cenoura, alimentos na cor laranja. Formiga, não é bom. Nunca vi tamando á de óculos. Porque ninguém nunca viu tamando á de óculos. Formiga é uma linda popular, que diz que se comer formiga faz bem, mas não. Formiga... Nada a ver, gente. Isso é mito. Isso aqui a gente só está brincando. Brincadeirinha, gente. A cenoura, como você estava falando, e alimentos na cor laranja, são ricos em beta-caroteno. E é uma fonte também direta de vitamina A. Isso mantém um bom funcionamento da retina. A retina é a parte posterior do olho. Nós temos o segmento anterior, que tem a córnea, que tem o cristalino, e tem a parte do segmento posterior, que é o vitreo, que é a gelatina do olho e a retina. Folhas verdes também, espinafre, couve, brócolis, são oxidantes potentes. Também favorecem a boa visão, manter a boa visão e diminuem a chance de formar catarata, a chance de formar a degenação macular da idade. Peixes, peixes é uma excelente fonte de ômega 3, ômega 6, e diminui no olho seco, diminui na irritação ocular. E esses peixes, às vezes, os mais adequados seriam o salmão, o atum. Olha que interessante. Muito bom. E tem quantidade, assim, ou não? Até o excesso também pode ser um problema. Sim, todo o excesso é um problema. A gente recomenda uma quantidade, pelo menos três vezes por semana, de peixe branco. E se puder comer salmão, se puder comer atum, dando preferência para esses peixes, é melhor. Doutora, a Carol falou aí sobre a questão cultural. Hoje a gente vê, passa no centro da cidade, passa nesses shoppings populares, tem essas óticas aí, meio tabajara, né? E ali você chega, você experimenta um óculos, já tem um grau ali naquela lente. Isso aí é um veneno, né? Isso aí... Olha, o único profissional adequado para prescrever os seus óculos é o oftalmologista. Nenhum outro é adequado para isso. Nenhum outro recebeu a qualificação para poder... É curioso aqui, agora que eu queria a participação dos nossos amigos câmeras aqui. Nós conhecemos um artista aí, o artista é muito doido, ele usava lente... Ah, é verdade. Aí ele perdeu, foi o óculos, Bruno? Não, ele ganhou de presente uma lente. Não, ele perdeu o óculos. Ele tinha um grau, o grau dele era três, aí ele ganhou de presente um grau quatro. Aí ele falou, então vou enxergar melhor. Aí ele perdeu uma lente, aí ele colocou o grau quatro. Outra coisa muito importante, você está falando de lente de contato. Ele não vai contar quem é não, vai. Isso aconteceu aqui no estúdio, viu? Lente de contato é um grande auxílio na estética visual, mas é um grande risco também. A lente de contato, a primeira vez que o paciente for usar a lente de contato, ela tem que procurar o oftalmologista para escolher o melhor tipo de lente, a melhor qualidade da lente de contato e ensinar aquele paciente a adaptação àquela lente. Colocar a lente, tirar a lente, cuidado com as lentes diárias, não dormir com ela, não usar mais que oito horas diárias. Aquela caixinha de lente, às vezes a gente deixa aquela caixinha horas, digo, meses em cima da nossa pia. Aquilo também é uma fonte bacteriana muito grande. e favorece a úlcera, favorece irritação ocular, favorece alergias. Então, é ideal que você tenha um contato próximo com o seu oftalmologista para te prescrever a melhor lente de contato. Entendi. Eu fiquei pensando, fala pra gente em períodos, por exemplo, verão, inverno, estações do ano, o que a gente tem que tomar mais cuidado com a nossa visão? Quais as doenças mais comuns nos períodos dos anos, doutora? Bom, essa época do ano, outono, inverno, favorece a aglomeração de pessoas, favorece as pessoas estarem mais próximas. Isso favorece também contaminação de algumas doenças. Por exemplo, a conjundivite é uma inflamação da conjuntiva dos olhos, ou seja, a parte branquinha dos olhos. Certo. Pode acometer um, pode acometer os dois olhos e pode acometer também a parte interna das pálpebras. Dura em torno de 15 dias, 20 dias. Tem algumas que duram até um pouco mais em torno de uma semana, em torno de um mês. Tem as infecciosas e tem as não infecciosas. Considerando as infecciosas virais e as bacterianas, as virais são mais comuns no verão. Contato com piscina, ar livre. E no inverno é mais comum a alérgica e até a bacteriana. Certo. Sintomas mais comuns a gente conhece bem, né? Olhos vermelhos, olhos ficam, às vezes não só vermelhos, rosados, lacrimejamento. Coçando bastante. Uma sensibilidade à luz importante, eles coçam bastante. Às vezes tem dor ocular, às vezes dor no fundo do olho, uma dor que fica... O paciente fala assim, ah, doutora, tá doendo, como se fosse uma pontadinha dentro do olho. É importante procurar o oftalmologista para poder discernir se isso é só uma infecção. Se é uma infecção infecciosa e tem que ser tratada com antibióticos, ou apenas com orelhas lubrificantes, no caso das virais, ou se é uma alérgica e fazer a orientação e prevenção adequada. Isso é no inverno, né? Inverno é, inverno e verão. Verão também tem muito. Inverno mais as alérgicas, algumas virais também. Verão as virais. Agora, Gisele, voltando aqui à questão da lente de contato, hoje as pessoas utilizam a lente por uma questão estética. Faz mal? Por exemplo, a pessoa não tem nada, mas ela tem um olho castanho e quer ali passar a ter o olho verde, igual o da Carol, colorido. Olha, eu vou dizer que não faz mal se bem utilizada. As lentes coloridas, descartáveis, elas têm duração. Às vezes elas têm duração diária, às vezes têm duração mensal. O que acontece muitas vezes é que esses pacientes que adquirem as lentes, guardam numa caixinha e esquecem aquela lente durante... Essas coloridas, esquecem a lente durante um tempo na caixinha e favorecem a contaminação bacteriana, favorecem crescer fungos ali. E uma vez que aquilo for para o olho, a córnea é muito sensível. Ela tem 5 milímetros, 7 milímetros, ela é muito pequenininha. Então, qualquer pequeno trauma, além de contato, ela funciona no olho como um corpo estranho. E aquilo fica como se fosse roçando na córnea. E qualquer pequeno trauma pode favorecer uma contaminação bacteriana. Então, esse é o risco. Não o risco usual de uma lente de contato que você usa, ou numa festa, pontual. Ou diariamente, no caso. No caso da lente de contato diária, aquela que serve para correção visual, existe também as descartáveis, existe as mensais. E o que eu recomendo é que não use mais que 8 horas por dia. E fundamentalmente, não durma com a lente de contato. Durante a noite, o olho... Você dorme à noite com a lente de contato, Sérgio, ligado? Durante a noite... Inconfidências de tudo um pouco, hoje em alta. A lágrima é uma das fontes de oxigênio para o olho. Durante a noite, você produz menos lágrima. O olho fica fechadinho. E com a lente de contato em cima da córnea, aquilo produz... Aquilo funciona como um corpo estranho. E recebe ainda mais o olho. O problema na córnea é por causa disso, de dormir. Deu um fogo. Não, mas eu não durmo frequentemente, não. Isso aí é um dia ou outro, uma situação ou outra. É, tá. Tenta lembrar. Tenta lembrar. Agora vai chamar atenção, sim, ao vivo, no programa. Tá vendo? Aqui a gente mostra. Aqui é a vida como ela é. Mas agora, doutora Gisele, uma outra pergunta. O cuidado com os olhos. As pessoas pensam no cuidado com os olhos somente nessa condição de se enxerga bem ou não. Quando que a dona de casa, a mamãe que tá ali nos assistindo agora, quando que ela deve se preocupar em levar a sua criança ao oftalmologista pra ver, pra verificar, pra saber como que tá? Tem que apresentar alguma coisa? As crianças, elas não verbalizam, né? Elas, nessa fase da vida, principalmente nessa fase pré-escolar, que a criança verbaliza menos, os pais, os professores, eles acessem um papel fundamental nessa identificação dos problemas. Aquela criança que senta muito próxima à TV, que aperta o olho pra poder conseguir enxergar objetos com mais distância, que tem dificuldade na visão, chegam cansados da escola, chegam com dor de cabeça pós da escola, sentam mais à frente na sala pra poder conseguir enxergar, tem dificuldade no aprendizado. Isso são indícios, sinais que levam aos pais a pensar que aquela criança deve levar, deve ser levada ao oftalmologista. Por exemplo, no meu caso, como por causa da minha miopia, eu lembro que meu filho tava bem pequeno, com menos de 3 anos. Aí, ele... a gente entendeu que ele tava meio extrábico, assim, levamos ao oftalmologista, tava tudo certo, falou, não, isso aqui é só impressão, olhou tudo certinho, ficou tudo ok. E isso, ele falou, olha, pelo papai ser extrábico, ó, você viu? Então é importante que façam com frequência esse controle. Conhecer o histórico familiar é muito importante. Algumas doenças, nesse caso é um erro refracional, né, a miopia, isso é genético. Pode acontecer nos filhos, não só a miopia, artigmatismo e hipermetropia, que são os erros refracionais de visão mais comum, mas como o estrabismo e a ambliopia. O estrabismo e a ambliopia é aquele olhinho preguiçoso, a criança não aprende a enxergar com aquele olhinho. E ela tem que ser estimulada na idade certa. E a idade certa é entre até 6 anos de idade. Algumas crianças até com 8 anos, a gente consegue ainda ter uma boa cuidade visual. Mas com 6... aquela criança que é um pouco extrábica, que o olhinho, às vezes, é pra dentro, ou o olhinho é pra fora. Isso pode acontecer nos dois olhos, ou um olho individualmente. Aquele olhinho, às vezes, o olho que é bom, a gente tampa. E faz exercícios pra aquele olho aprender a enxergar. Uma criança, ela não sabe que ela não tá enxergando. Ela não aprendeu a enxergar. Então, cabe a nós, cabe a nós médicos, cabe aos pais, cabe aos professores, identificar aquela criança que, às vezes, apresenta só uma alteração de comportamento na escola, que não consegue aprender nota baixa, que, às vezes, o problema é visão. Vamos falando sobre isso, vamos assistir uma matéria falando sobre catarata. A catarata, ela é a principal causa de perda visual, a partir dos 55 anos. E um oftalmologista de Belo Horizonte criou uma nova técnica para ajudar na cirurgia, para resolver esse problema. Vamos conferir. Vistas embaçadas, dificuldade para enxergar. Esses são alguns dos sintomas da catarata. A catarata é o envelhecimento de uma lente que a gente tem dentro do olho. Essa lente fica atrás da pupila. Ela vai acontecer em todo mundo. Em algumas pessoas, vai aparecer com 50 anos, com 60, com 70 e 80. Mas, resumindo, é uma opacificação, envelhecimento da lente que a gente tem dentro do olho. A doença é uma das principais causas de cegueira no país. E a cirurgia é o tratamento mais indicado para acabar com o problema de vez. Você faz uma cirurgia para tirar essa lente antiga que tem dentro do olho e colocar uma lente nova. Em alguns casos, a cirurgia torna-se um pouco mais complicada, pois a íris do paciente não dilata o suficiente. Pensando nisso, o doutor Sérgio Canabrava criou o anel que leva o seu nome, para facilitar o procedimento. Em alguns pacientes, por exemplo, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm alguma inflamação no olho, o veíte, a pupila não dilata. Quando a gente vai no consultório, a gente já está acostumado com o famoso colírio, sabe aquele olho todo dilatado. Como a catarata fica atrás da pupila, o cirurgião precisa que essa pupila esteja dilatada para tirar a catarata. Então, nesses pacientes com diabetes, o veíte, a gente não consegue dilatar essa pupila. Então, a gente usa o anel, o anel de Canabrava, para a gente poder fazer essa dilatação e conseguir retirar a catarata. Lembrando, o anel não fica dentro do olho. Você usa ele só no momento da cirurgia, tira a catarata e depois retira o anel. Foram dez meses de pesquisas e até o final do ano a técnica estará disponível no mercado. Segundo o médico, este método é menos invasivo do que as técnicas atuais. Já existia um instrumento anterior, que a gente chama de gancho retrator, que a gente fazia quatro incisões no olho. E esse instrumento custava em torno de seiscentos reais. Com a tecnologia da impressora 3D, que é uma tecnologia bem mais em conta, esse custo caiu para trinta reais. E, além disso, agora a gente usa somente um corte. O mesmo corte que você vai tirar a catarata do olho, você usa para colocar o anel e para retirar o anel. Que interessante, catarata. Fala para a gente um pouquinho. A catarata surge em uma determinada idade ou não, doutora? O que é catarata? Nós temos essa parte pretinha do olho, essa primeira parte onde tem a cor, onde tem a iris. E dentro dela tem uma lente. Essa lente vai sujando com o passar do tempo. E isso acontece para todo mundo. Tem um fator genético, sim, que em pessoas em torno de cinquenta, às vezes sessenta anos aparece, mas tem outras que só com noventa anos venham queixar de baixa acuidade visual, devido a essa opacidade do cristalino, que é onde surge a catarata. Em geral, pacientes em torno de quarenta, quarenta ainda não, cinquenta e cinco, sessenta e cinco anos. E ainda assim, pode aparecer a catarata. A catarata a gente gradua ela em quatro graus. E às vezes no primeiro grau, que a gente fala que ela está verdinha, ela não amadureceu ainda, ainda não está indicado a cirurgia. A cirurgia, ela tem a nossa indicação médica, sim, mas ela vai muito da percepção visual do paciente. É ele que vai perceber o momento sério, para afinal, agora minha visão está ficando muito ruim. Então nós vamos operar. A cirurgia simples, como ela é feita essa cirurgia de catarata, doutor? Existe a facoemulsificação e existe a FEC, que é uma cirurgia mais antiga. É uma cirurgia que tem um corte mínimo na córnea, é uma cirurgia que dura em torno de 15, 20 minutos e oferece risco como toda cirurgia ocular. Mas é uma cirurgia rápida, coloca-se uma lente intraocular, retira a lente da catarata, um cristalino antigo, coloca-se uma lente, oclui aquela visão. Às vezes tem técnicos que dão ponto, tem técnicos que não dão ponto. E o paciente deve fazer um controle semanal, no primeiro mês e no pós-operatório, que é fundamental. E depois fazer o controle com o seu oftalmologista. Então tem cura, tem como resolver. Tem como resolver. Uau, interessante. Eu vi, isso pode ter várias idades. A minha avó, ela fez cirurgia de catarata, 84 anos. Nós estamos falando dessa catarata nos idosos, né? Existe a catarata meio traumática. Aquela que, às vezes, uma criança leva a tesoura aos olhos. Aquela catarata, aquele cristalino... Ai, o garão cindiu toda. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Em contato com um corpo estranho, aquele cristalino, ele opacifica e tem que ser retirado. Nesse caso da sua avó, é uma catarata senia, uma catarata que todos nós vamos ter. Mas existe também as traumáticas. São muitas? Bem menos. Em geral, devido a um trauma, um acidente, às vezes, acidente automobilístico, às vezes, acidente dentro da casa mesmo, criança, o tempo todo leva a mão, leva brinquedo aos olhos. E o trauma pode dar essa opacidade no cristalino. Agora, doutor Gidele, para essa turma aí que anda de moto aí, além do capacete, ele tem a viseira e, ou se não, os óculos ali. Essa turma que gosta de andar sem os óculos e com a viseira aberta, além de ser contra a lei. A chance de micropartículas que estão no ar grudar na córnea é muito grande. Não só isso, como o ressecamento ocular. Então, assim, aquele olho que está exposto ao vento mais tempo, ele resseca, dá síndrome do olho seco, vermelhidão, irrita, coça, diminui o fílula crimal, diminui a produção da lágrima. E a chance de ter um trauma e você sofrer uma perda visual decorrente a esse trauma, gerando uma cicatriz na córnea é muito grande. E quanto ao uso de óculos escuros, o que a senhora diz para a gente? É fundamental usar óculos escuros hoje, porque os raios ultravioleta são fortíssimos. Então, compre um óculos que tenha proteção contra UVB e UVA. Esses raios também aumentam a incidência de catarata, de degeneração macular. Então, usar sempre óculos escuros de boa qualidade. Lembrando que esses que são vendidos fora de ótica não são adequados. Olha só, então fica aí a dica, né? O pessoal vai lá, compra, mais baratinho. Não vale a pena não. E para a gente fechar, ficar exposto ao celular, ao computador, isso é perigoso. Pode ser perigoso, doutora? Sim. 90% das pessoas que usam computador, mais de 3 horas, sofrem algum problema de visão. Seja fadiga ocular, seja cansaço, dor de cabeça, olho seco. Então, o ideal é que você faça pausas a cada 2 horas, levante, olha para frente, 20 metros para frente durante 20 segundos, para poder relaxar a sua visão. O monitor, é ideal que o nível dos seus olhos fique um pouco superior ao centro da tela do monitor. Verificar se o seu grau... E a distância também tem uma distância? Sim, em torno de 30 a 50 centímetros é o ideal. Verificar se os seus óculos estão bem prescritos, porque assim não gera um esforço visual para você ficar atento à tela do computador. Gisele, agora a pergunta ali do nosso assessor de assuntos aqui, menos importantes, nosso querido Varney, tem que falar que é Varney para a vó dele saber, que a vó dele assiste o programa para saber que a gente falou dele. Ele está perguntando ali sobre o uso de colírios lá, com frequência, não é isso? Isso. Bom, existe vários tipos de colírios. Eu recomendo, eu não recomendo a automedicação, aquela que você pinga sem prescrição médica. O amigo falou, a luz é esse que é bom, é esse que é bacana. O brasileiro é até um tiquinho de médico, né gente? Nunca vi. Bom, as lágrimas artificiais, elas são comumente muito utilizadas por todos. Algumas têm conservante, outras não têm conservante. As que têm conservante, elas não podem ser pingadas mais que seis vezes ao dia, porque aquilo gera uma irritação ocular, gera depósito na córnea. Então, as lágrimas artificiais que eu recomendo são as não conservantes. Corticóide. Corticóide é um vilão e ao mesmo tempo a gente ama o corticóide e a gente odeia o corticóide. Por quê? Nessa época do ano, dá muita alergia ocular. E o corticóide é o anti-inflamatório mais usado. Só que sem prescrição médica, aquele corticóide que é guardadinho, que você deixa ali na gaveta e tira, se você usa ele de forma crônica, ele pode precipitar a catarata, ele pode escurecer o cristalino, ele pode aumentar a pressão intraocular e você vem a perder visão gradualmente decorrente a isso. Então, sempre que o médico prescrever um colírio, usa naquele determinado momento, se aquele colírio ficou mais que 30 dias aberto, já descarta ele, não guarda, deixa na gaveta, a tampinha, a parte externa do colírio, ela pode acumular bactéria, ela pode acumular fungo. Então, nunca auto-medicação. Doutora Gisele, a gente quer agradecer demais. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Gente, eu estou amizando. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí